Avião cargueiro da Boeing pede roda após a decolagem Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades Hello crazy people, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar Aqui você encontra notícias, curiosidades, músicas, esportes, carvlog, motovlog e muito mais Caso você goste, se inscreva no canal e deixe seu like Um avião cargueiro da Boeing, o 747 Trimlifter, perdeu uma de suas rodas poucos segundos após a decolagem no aeroporto de Grottaglie, na província de Taranto, na Itália, na manhã de hoje A cena foi flagrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais Segundo o jornal italiano La Gazzetta del Mezzogiorno, a roda do cargueiro despencou e bateu em um vinhedo Ninguém ficou ferido, ela foi encontrada por um viticultor A aeronave que registrou o incidente pertence à gigante cargueira Atlas Air Worldwide 747 4H6 Dreamlifter Que decolou às 21h15 para Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos Aeroporto onde a Boeing possui uma de suas fábricas que constrói os aviões B787 Dreamliner Aeroporto onde a Boeing possui uma de suas fábricas que mostram o aviões B787 Dream了 Aeroporto onde a Boeing wins o avião B787 Dream A de sonsaid상